Bom dia, seja bem-vindo, pessoal. Então, mais um dia, mais uma manhã, que daremos início à nossa reunião de lei, de inglês, para os nossos professores. Então, professores, hoje o nosso ATPC já está sendo transmitido diretamente pelo YouTube para que a gente consiga uma melhor transmissão, uma melhor conexão, que haja vista que na outra reunião nós tivemos um pouquinho de interferência. Alguns microfones, por mais que nós avisamos, alguns microfones ficaram ligados, aí tinha que estar pedindo para desligar, algumas câmeras ligadas ainda. Então, nós tentamos fazer direto com a transmissão pelo YouTube para que fique uma apresentação melhor, mais agradável, sem muitas interferências. Alguns barulhinhos extra, como o cachorro latindo, não dá para intervir, né? Porque não é só na minha casa, como temos vizinho ao redor. E aí a gente tem que tolerar esse barulhinho, se caso vier aparecer aí no decorrer da explanação. Mas eu acredito que isso não vai atrapalhar, porque a maior interferência foi um celular que tocava o tempo todo. E aí acho que a pessoa estava tão intertida na explanação que não se atentou com o celular vibrando. Isso dá uma interferência muito grande e prejudica do outro lado, né? Então, isso nós vamos tentar sanar no dia de hoje. Mas, no final, mesmo sendo transmitido pelo YouTube, vocês vão ter um momento de interação. E aí o que der para eu estar respondendo, que após o término, o término da explanação, eu estarei lá com vocês no chat, respondendo as perguntas. Só que, se não der para responder todas as perguntas, as que ficarem lá, automaticamente eu retorno com vocês para estar respondendo. Só que o que eu gostaria que vocês fizessem? Perguntas relacionadas ao que foi explanado. Porque eu disse para vocês que, na última orientação, eu terminei na uma hora e meia travada, certinho. Só que os professores precisam sair, porque tem mais um ATPC a ser seguido pela escola. Ou então, tem aulas que têm que ser ministradas naquele momento, né? E aí, eu acabei não respondendo as perguntas, falei que eu começaria respondendo as perguntas do ATPC passado. Só que as perguntas que estavam lá, são perguntas relacionadas ao caderno do aluno. E nós ainda não falamos do caderno do aluno. E se eu entrar respondendo as perguntas do caderno do aluno, eu não consigo explanar a metodologia que está no caderno. Então, primeiro, a gente tem que ir por partes. Nós falamos da abordagem, né? Do STEM e do STIM para o ATPC passado. Agora, eu venho com os domínios cognitivos, a metodologia sendo implantada, a sua origem, as pessoas que estão apoiando. Aí, depois, nós vamos para os cadernos na essência da sua construção. Aí, a semana que vem, se eu não conseguir ensinar as perguntas, as perguntas têm que nortear o que foi explanado hoje. Que é sobre as metodologias e os domínios cognitivos. Quais foram as dúvidas? Então, nós temos que ir entendendo para nós entendermos o... Para nós entendermos a construção do nosso caderno. Então, as duas perguntas que tinham lá, que eram pertinentes para esse momento, é uma pergunta que se dirigia aos anos iniciais. Aos anos iniciais, no primeiro ATPC, eu já falei um pouquinho dele. Se alguém tiver dúvida, assista o primeiro ATPC, onde eu oriento. E ainda, se persistir dúvida, mesmo com a orientação do ATPC passado, me manda um e-mail. Um e-mail que eu sempre faço a comunicação com vocês. A segunda pergunta, que era pertinente também ao momento, era como fazer o cadastro. A Juliana respondeu no ATPC passado também. Então, são duas perguntas que eu dei para responder agora, mas já foram respondidas. Então, para a gente não ser redundante, Então, ficam com os ATPCs anteriores que vocês conseguem sanar essas duas dúvidas que ficaram. E as demais, que são os cadernos, só vou sanar quando nós tivermos um ATPC direcionado para os cadernos. Então, nós temos que entender o que nós temos em mão para podermos falar sobre ele. Então, nós temos um monte de perguntas, vai vir mesmo, porque nós não estudamos, nós não estamos entendendo como é o caderno, então vai vir perguntas mesmo. Então, nós estudamos a abordagem, a importância da abordagem, da mudança do novo. Agora, nós vamos entender os domínios cognitivos, nós vamos entender a metodologia que está sendo abordada, Nós vamos conhecer as pessoas que estão nos apoiando para essa mudança da metodologia. Então, tem que ser tudo à parte. E o próximo ATPC, nós vamos falar exatamente da construção do caderno. E aí sim, as perguntas podem vir. Então, hoje, o nosso combinado no término da minha fala é que vocês perguntem perguntas relacionadas ao material que nós vamos estudar. Tudo bem? Então, eu vou começar agora com vocês, compartilhando a tela. Aqui vocês têm a pauta da reunião. com a pauta da reunião, que é o terceiro encontro online da nossa formação de LEM 2020. E o tema que nós vamos, que vai ser descorrido nessa reunião, é o IR do Insights in English. Esse é o tema. Qual o objetivo da pauta de hoje? É uma ação curricular integradora, o CLIO, que é Content and Language Integrated Learning. E the forces of CLIO. Esse é o objetivo. Esses são os objetivos da nossa reunião. E quais são os conteúdos? O domínio cognitivo. O domínio cognitivo, blue taxonomy, e ordem, ordem, think, skill, no nível inferior. E nós temos ordem, think, skill, no nível superior. E a aplicação dos domínios cognitivos. Esses são os conteúdos. O tema, o IR do Insights in English, o tema que nós vamos abordar, vamos discorrer em todo o nosso ATPC, nós fazemos, nós estamos fazendo ciências em inglês. Construindo uma comunidade de confiança, respeito e responsabilidade. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, trago esse pensamento do Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia. E apresento para vocês dois depoimentos de alunos que eles falam que eles não aguentam mais, eles estão cansados do verbo. Isso que é o falado pelos nossos alunos, e nós já escutamos isso dos nossos alunos também. Então, essa é uma frase que os alunos têm dito, não só da sua escola, não só os seus alunos, não só da nossa diretoria, mas os alunos em geral, que eles não aguentam mais o verbo. E quando eles falam que eles não aguentam mais o verbo, que verbo é esse que eles estão se referindo? O famoso verbo to be, que eles pensam ainda, que tem na mente deles, que o verbo to be é o I am, you are, she is. Eles pensam que o verbo to be acompanha o pronome com o verbo, porque muitas das vezes foi ensinado assim e continua sendo apresentado assim. Então, eles falam que eles não aguentam mais o verbo to be. E quando eles sabem o que é o verbo to be, eles vão e colocam o pronome e o verbo junto. Eles não conseguem separar exatamente que a segunda coluna ali é o verbo, é o verbo ele conjugado. E se você já colocar um adjetivo, um complemento, você já tem uma estrutura de uma frase ali posta para eles. We are beautiful, we are sad, não sei. Ali você só vai complementar com palavras, com vocabulários que o aluno já aprendeu. Então, tudo aquilo não deixa de ser uma estrutura, uma estrutura do qual o aluno já vai fazer uma conversação, já vai se apresentar. E ele acha que aquilo ali é o verbo to be. Então, ele tem que entender também o que é o verbo to be. Infelizmente, não são todos que têm esse entendimento. Então, um dos motivos é isso. Os alunos, eles acham... Ah, eu já escutei aluno falar para mim, como professora de inglês, que ele vai sair do período escolar dele, lá no terceiro ano do ensino médio, e não sabe o que é o verbo to be. Como? Eles falam que eles não aguentam mais, mas eles não sabem o que é o verbo to be. É uma coisa meio paradoxa, meio cá, meio lá. E aí, mais um outro depoimento, esse depoimento que eu acabei de falar para vocês, de um estudante de uma escola local, mas a gente sabe que são de várias escolas. E aqui a gente tem a ciência sem fronteira, que também foi um sucesso, podemos assim dizer, porque faltava, né, ali para os alunos, o inglês, existia uma lacuna para os alunos conseguirem acompanhar o aprendizado da sua faculdade, aonde ele foi submetido, naquele país, para dar continuidade, para fazer um semestre, porque ele tinha dificuldade da língua e tinha dificuldade da sua própria disciplina. Então, como ele vai fazer esse elo? Como ele vai fazer essa ligação? Então, muitos alunos, isso eu escutei, alunos, reportagem, que alunos pediram para voltar, porque não estavam dando conta. Então, essa metodologia vem para forçar o aluno a sair do Lost, a sair daquele grau de inferioridade e ir um grau um pouquinho maior, sair do Lost e ir para o Hot, né, crescer um pouquinho esse patamar da língua inglesa. E essa fala foi do subsecretário do Ministério da Educação em 2018. Agora, eu mostro para vocês a proposta que foi para quem foi apresentada. Nós temos do Consulado dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, o Marcos Irata, que ele é especialista em assuntos culturais. Nós temos do Escritório Regional de Língua Inglesa, Hello Brasil, a Jennifer, que é a diretora regional. Nós temos a Elmara, a vice-diretora. Nós temos a Solange Smith, coordenadora dos programas. E temos a Isabela Santos, assistente administrativa. Essas são as pessoas que estão em parceria, ciente da necessidade da mudança da metodologia que vem sendo aplicada nas escolas do nosso Estado. Descobramento, para quem foi apresentado essa necessidade, para quem está ciente da mudança, da transformação que precisa ter da língua inglesa? O nosso secretário do Estado da Educação, o nosso secretário do Estado da Educação, o UCL. E nós temos também a conselheira internacional, a Letícia Longo, que está ali dando o apoio para nós. Logo, nós temos o Guia de Transição do 4º BIMES, que mostra esse desdobramento. Material para o aluno. Currículo Paulista da Língua Inglesa, que foi desenvolvido, né, os anos finais. Ela já vem com toda essa fala, né, com essa necessidade. E aí nós temos ação curricular integradora, o documento que nos pauta, o documento que vai demonstrar, vai registrar todas as necessidades para que aconteça mudança. E vai mostrar as mudanças também, que é a interface entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento no empoderamento do jovem cientista. Nessa tela nós temos a BMCC e o Currículo Paulista. A BMCC, ela não é o currículo, ela é uma base, ela é a base nacional que vai nos referendar para que haja a construção do nosso currículo. Após a construção do nosso currículo, nós temos o PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola. E através do PPP, nós temos o plano de aula, o plano do professor. Então, tem a base nacional, nós temos o Currículo Paulista, nós temos o PPP, depois nós temos o plano de aula. Seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica. O papel da base nacional. A base direciona o rumo da educação. Currículo, isto é, diz aonde se quer chegar, só um momentinho para eu acompanhar, porque aqui fica um visorzinho tampando a fala final. A base direciona o rumo da educação, isto é, diz aonde se quer chegar, em quantos currículos traçam os caminhos. Aqui nós temos o nosso currículo, o nosso currículo paulista dos anos, dos anos finais. E logo mais nós teremos o currículo paulista do ensino médio, com bastante novidade para nós aprendermos aí as disciplinas que estarão ali entrelaçadas, viu? Vamos ter que estudar bastante. E aqui eu mostro para vocês os documentos, né, que dão suporte para que haja essa metodologia, ela seja ativa. Nós temos a integração entre habilidades, desculpa, a integração entre as habilidades orais e as competências. Então, nós temos a base, que vamos nortear, nós temos o content-based instruction, que é o CLIO, a metodologia CLIO, e nós temos o currículo paulista. Então, nós temos essa integração entre a habilidade oral e as habilidades da competência, né, que nós vamos desenvolver lá. Aqui nós temos o material do PNLD e nós temos o caderno dos alunos, que esse, no quarto trimestre, apareceu físico e agora nós temos ele somente online. Ação curricular integradora, a interface entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento para empoderamento do jovem cientista. Aqui nós temos, no círculo do meio, a ação integradora. E aí a gente vê todas as vertentes para todas as áreas. Área de linguagem, área de ensino religioso, área de matemática, área de ciências da natureza, área de ciências humanas. Então, a ação integradora da língua inglesa, vai aparecer todas essas áreas interligadas com a língua inglesa. Então, vai aparecer área de matemática, área de ensino religioso, área das ciências da natureza, área das ciências humanas, área da linguagem, que vai vir com arte, que vai vir com educação física. Então, todas as disciplinas, elas estão interligadas com a língua inglesa. Então, não pensa vocês que é uma disciplina que foi pega... O professor pegou uma sequência didática de inglês, de educação física e passou ela, traduziu ela para a língua inglesa e aplicou para os alunos. Não é isso, tá, professores? Quero que vocês acompanhem todo o pensamento, todo o raciocínio, para vocês verem que por trás de cada sequência de aula, cada unidade tem toda uma estrutura que está por detrás. Aprendendo a linguagem. Quando a gente aprende a linguagem, quando a gente aprende o idioma, o que ele nos oportuniza? Acessar o conhecimento linguístico, no engajamento e participação, contribuir para o envolvimento crítico como cidadão, ampliar as oportunidades de interação e mobilidade no mundo local, regional, nacional e internacional, abrindo novos caminhos para a construção do conhecimento. É essa abertura que nós estudando outro idioma, ele nos proporciona. E acesso a diferentes culturas. Aqui eu trago para vocês, desculpa, aqui eu trago para vocês uma foto de uma conferência no Japão. Prevenção de risco e desastre, cinco alunos do ensino médio, da escola Olavo Hans e da nossa diretoria. Eu coloquei para vocês a foto dos alunos que estariam sendo os embaixadores da educação do nosso país, sendo representado pelo estado de São Paulo e da cidade de Mauá e da diretoria de ensino de Mauá. Então, esses cinco alunos são uma joia rara para nós. Foram assim uns alunos que nós podemos dizer que tiveram uma oportunidade maravilhosa, que não pestanejaram, com todo desafio que eles vinham encontrar, eu vou, vou ficar, vou fazer, vou aprender o que precisa ser aprendido nesse momento, eu vou aprimorar o meu inglês, mas eu vou agarrar. Então, eles não foram simplesmente só por ir, porque o tema da conferência era tsunami, desastres naturais. Nós não temos tsunami, nós não temos furacão, mini furacão, nós não temos esses desastres naturais aqui no nosso país. O que nós temos? Nós temos muito problema de deslizamento de terra, nós temos muito problema de enchente, não deixa de ser desastre natural. Com a ajuda do homem? Não sei. Eu posso dizer também que o tsunami é com a ajuda do homem, mexendo na natureza? Não sei. Mas nós preparamos o material juntamente com os alunos e lá eles foram representar o nosso país com o deslizamento que nós sofremos muito aqui, não só em Mauá, não só em Ribeirão, não só no estado de São Paulo, que a gente vem acompanhando, porque em outros estados a gente vê o sofrimento das pessoas quando há o deslizamento. E geralmente são situações muito delicadas, muito precárias. Aí nós temos o apoio do Instituto de Geologia, nós temos o apoio da Defesa Civil do Estado de São Paulo, nós temos o apoio da Defesa Civil de Mauá também. Aí o professor, o professor de inglês, trabalhando com eles, todo esse desastre natural que nós temos, a prevenção de risco e de desastre que nós temos, eles precisaram estudar essa parte do deslizamento, eles tiveram que ir até o local e ver a situação de invasão de terreno ali, das pessoas, e por que as pessoas não saem, alguns casos, até mesmo eles colocaram, vamos sair para ir para que local? Uns não moram em lugar de situação de risco, outros moram, eles mesmos falaram, é difícil, moram duas, três famílias e vão fazendo as casas uma em cima da outra, e coisas que não podem ter ao redor, coisas que avisam que você está em situação de risco ali. Então, eles puderam observar, né, e levar isso numa apresentação de uma conferência nacional. Então, isso é muito lindo, eles estavam em 43 países, e eles estavam junto, contando com eles, estavam em 43 países, então, 42 países, mais o Brasil, no total de 43 países nessa conferência. Eles ficaram lá por volta de 10 dias, que teve toda a apresentação, tiveram oficina, depois eles foram conhecer a parte de prevenção de tsunami, a história, então é tudo muito didático. Para nós, podemos dizer, ah, eles foram passear? Ótimo, foram passear, mas através desse passeio era tudo muito cronometrado, o horário de apresentação, o horário da visita, o horário do estudo, e além, quando iam para o hotel, eles tinham que se aperfeiçoar para apresentar, porque eles tinham que apresentar em inglês, e haja visto uma variação linguística ali, na língua inglesa, tamanho, eram 43 países falando a língua inglesa, de todos os lados, então eles tinham que se entender, eles tinham que se aperfeiçoar, e a professora ali junto com eles, uma experiência maravilhosa, que vai ficar marcada na história desses alunos. E aí eu falo para vocês, se eu não me engano, é o segundo ano do ensino médio, que tem uma parte de inglês com geografia, que traz a parte de tsunami, que traz a parte do deslizamento de terra, exercícios com essa interação, com esse vocabulário, é isso que nós estamos propondo para vocês, professores, no caderno. com esse conhecimento, um pouquinho além do vocabulário do dia a dia, um vocabulário com conhecimento de mundo. Nós temos que envolver os nossos alunos com o que está acontecendo no momento. E essa foi a experiência que esses alunos tiveram. E que, com certeza, toda a cultura, todo o conhecimento que eles tiveram ali, fez eles crescerem muito, enquanto jovem, enquanto aluno, colocando caminhos norte para eles, para eles caminharem, sabe, valorização do eu. Eu não conversei com eles ainda esse ano, mas eu posso ter certeza que os alunos que foram para o Japão em setembro do ano passado, eles já não são os mesmos alunos hoje. O pensamento deles deve estar bem além, muito além do que eles pensavam e sonhavam para a vida deles. Aqui eu mostro para vocês uma imagem, né, onde todos estão empurrando para o mesmo lado, na mesma direção. Então, nós, professores, temos que entender, compreender e que precisa de uma mudança dentro da nossa língua inglesa. Há uma necessidade para que os nossos alunos saiam do nível inferior e vá para o nível superior da língua inglesa. Quando eu falo superior, claro, se pudesse sair falando fluentemente, ótimo, mas que não seja esse nível superior, mas que eles saiam daqui, ó, do BICS e vai, pelo menos, para o intermediário, porque depois do intermediário, eles alavancam e buscam o caminho deles aí muito mais dentro da língua inglesa. Agora, nós vamos reconhecer os domínios de aprendizagem que podem ser caracterizados como domínio cognitivo, aprendizagem, domínio psicomotor, habilidades, e o domínio afetivo, atitudes. Então, o domínio cognitivo, ele envolve o desenvolvimento das suas habilidades mentais e a aquisição de conhecimento. Há seis categorias deste domínio. Nós temos as seis categorias apresentadas aqui, o Knowledge, a Comprehension, Application, Analyze, Evaluation e Síntese. Esses seis domínios cognitivos. O primeiro é o conhecimento, que é aquele momento que você vai fazer com os seus alunos do fator do pré-requisito, o que o aluno sabe, o que o aluno aprendeu, certo? É o primeiro momento, não só do primeiro dia de aula, toda vez que você vai dar um conteúdo, você faz esse feedback com o aluno. E o compreender, o que ele compreende, qual o significado daquele conhecimento que ele apresenta para a professora, que ele sabe. Então, o que significa para ele esse conhecimento, esse saber? Depois que ele tem o significado desse saber, ele vai para a aplicação, ele vai aplicar isso, ele vai colocar em prática o que ele aprendeu. Aí ele colocou em prática o que ele aprendeu, o professor deu um exercício ali, ele discorreu, ele fez, ele demonstrou, ótimo, ele vai analisar, ele vai comparar, ele vai comparar esse exercício, ou que seja a oficina, o que a professora pediu para ele fazer ali, dentro do conhecimento que ele teve. Então, ele vai comparar algo. No caso, ele vai fazer a correção, o professor já está fazendo a correção do exercício, ele está olhando dele, olhando lá, ótimo. Ele já fez a comparação. Então, agora ele vai avaliar. Ele vai avaliar do ponto o que foi que ele não havia entendido. Ele vai avaliar. Por que ele fez daquele jeito? Ah, eu não deveria ter feito assim. No conceito, ele está falando que é para fazer exatamente desse formato. Então, avaliação nada mais é um julgamento sobre a importância dos conceitos. E aí, por último, eu tenho a síntese. A síntese é o quê? É hands-on. A síntese é o create. Ele vai criar. Ele vai colocar a mão na massa. Ele vai mostrar elementos diferentes daquilo que ele aprendeu. Então, ele já teve o conhecimento, ele já compreendeu, ele já aplicou, ele já analisou, ele já avaliou. Então, agora eu posso criar. E eu sei o que é o que a professora pediu. Então, agora eu posso propor para ela elementos diferentes que vão chegar no mesmo ponto, no mesmo formato, só que eu vou mostrar para ela um outro caminho. Então, isso é muito interessante. Então, a síntese é o criar, é o fazer diferente, é o fazer um novo. e profar que daquela forma, daquele formato, também pode ser. Temos o Benjamin Blum, que foi ele que trouxe esse estudo do domínio cognitivo, foi ele que trouxe para nós. e aqui nós temos duas tabelas. Evoluation of Blue Taxonomy. Então, nós temos duas tabelas, essas duas tabelas, uma original e a outra revisada. Só que nós não começamos essa tabela de cima para baixo, nós começamos de baixo para cima. Então, a gente tem a ordem de pensamento inferior, nós temos os três últimos, os três primeiros da tabela, ordem de pensamento, higher, mais elevado, alto. Então, o que nós temos? O Knowledge, Comprehension, Comprehension, Analysis, Síntese, Evaluation. Ok? O que nós temos aqui? Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação. Ótimo! Estamos aqui com seis domínios cognitivo. Certo? Nós temos os três abaixo na tabela, que eles são de nível inferior. Os três últimos, acima da tabela, de nível superior. Isso foi quando foi apresentado pela primeira vez. Com o passar do tempo, nós vamos estudando e vamos aperfeiçoando, que é o creating. Aí o conhecimento passa a ser, a ser chamado remembering. O comprehension passa a ser chamado understanding. Application passa a ser chamado apply. Analyze passa a ser chamado analyzing. Síntese passa a ser chamado a ser chamado a ser chamado a ser chamado e evaluation passa a ser chamado e evaluating. Então, nós temos essa mudança do domínio cognitivo. A gente não termina com a avaliação, a gente termina com a nossa criação. A avaliação vem antes. Então, nós vamos para o próximo, imprime significado, traduz, aplicação, utiliza o aprendizado em novas situações. análise de elementos de relações de princípio e organização. Ele vai organizar ali o que ele fez e na aplicação ele utiliza o aprendizagem. A aprendizagem ali, junto com os seus pares, muda em novas situações. A avaliação julga com base em evidência os critérios externos. E síntese, ele vai estabelecer padrões. Eu havia dito que na aplicação eles acabam comparando, observando. Na aplicação, na aplicação eles estão desenvolvendo o aprendizado o qual o professor passa um exercício. Aí, numa análise de elementos, de relações e de princípios de organização. Então, eles vão estar analisando, verificando, observando o que eles fizeram. Aqui nós temos uma roda aonde eu mostro para vocês aqui, todos os domínios cognitivos. Eu tenho todos os domínios cognitivos no centro, nessa roda menor. Nós temos o verde aqui, o Remembering. Aí, nós temos em azul o Understanding. Nós temos o Apply. Nós temos o Analyze. Nós temos o Evaluering. E nós temos o Criere. Então, a nossa roda está rodando do conhecimento para o entendimento, para o aplicando, para o analisando, para o avaliar. E eu termino aqui nesse vinho que é o Criere. Então, essa roda menor são os domínios cognitivos que nós já vimos. Aqui, nessa roda do meio, segunda roda, depois da pequenininha, do meio, nós temos elas divididas em cores. Então, no Remembering, no Remembering, que é o domínio cognitivo do que o aluno sabe, do que ele lembra que o professor ensinou, logo em seguida, nessa roda do meio, eu tenho todas as habilidades que eu possa desenvolver, para que eu possa desenvolver esse domínio cognitivo. atividades que eu desenvolvo essas habilidades para eu desenvolver esse domínio cognitivo. Vou repetir. Eu tenho essas atividades, esses modelos de atividades para eu desenvolver essas habilidades, para eu conseguir desenvolver esse domínio cognitivo. na próxima, rodando essa roda, eu tenho o Understand. Então, no conhecimento aqui, no entendimento, na compreensão, nós temos essas habilidades aqui. E dessas habilidades, nós temos essas atividades que vão nos reportar para desenvolver para desenvolver essas habilidades. Então, nessa roda que vocês têm, vocês têm o domínio cognitivo na roda menor, na roda maior do meio, vocês têm as habilidades a serem desenvolvidas para cada domínio, e na roda de fora, nós temos os tipos de atividade para ser desenvolvida com cada habilidade. Certo? E nesse formato dessa roda que foi pensado para desenvolver os exercícios lá nos cadernos dos alunos. Então, a gente teve que passar aqui, por esse círculo, aqui, por esses seis domínios cognitivos para desenvolver esses tipos de habilidade e desenvolver essas atividades. E quando eu passei isso para os professores lá na orientação técnica, eu pedi para que eles desenvolvessem o quê? Primeiro, eu comecei perguntando se eles conheciam, se eles sabiam desenvolver um aviãozinho. Todo mundo sabe o que é um avião. Um avião de papel, quem já fez isso na sua casa, na sua infância, aí todo mundo, eu, eu e o outro, ah, eu não sei, não fiz. Então, eu não sabia. Certo, se não sabia, então vamos lá. Como se faz um aviãozinho? Quem sabe, vamos fazer, quem não sabe, vai tentando ver com o seu colega e vamos construir esse aviãozinho. Depois, eu pedi para que eles lançassem, arremessassem o seu avião. Uns arremessaram, o avião foi embora, foi aquela coisa linda. Outros jogaram o avião, e o avião caiu no pé. Mas tudo bem, não tem problema, gente, continua assim, vamos fazendo. E aí, depois que todos fizeram, arremessaram seus aviões, eu pedi para que pegasse os seus aviões. Aí, na hora que eles pegarem, eles começaram a achar na parte do analise, eles começaram a analisar. Aí, eles viram, começaram a comparar e viram que tinha uma coisa errada ali, por isso que o avião dele não tinha voado e tal. e aí, eles começaram a fazer uma avaliação. Ah, então, se eu fizer com duas asas, dobrar a asa do avião duas vezes, vai ficar muito pesado, eu tenho que dobrar a asa de uma vez só. Aí, eles começaram, ah, o meu não tem bico, fica um bico quadrado, tem que ter o bico. Então, eles foram conceituando, né, eles foram vendo realmente o conceito certo para se construir. Aí, eles vão ali na avaliação, eles foram avaliando. E aí, no final, eu pedi para que eles criassem novamente o avião. Claro, aqueles que já sabiam, foi lindo, fez até melhor, né, e aqueles que não sabiam, foi atrás daquele lá que voou bastante, que era bonito, que era diferente, e que teve um bom arremesso, e aí, fizeram. Aí, eles começaram a lançar. Então, aqueles que tinham lançado e não tinham ido, depois da avaliação, depois deles terem analisado, eles criaram de um formato diferente, criaram e foram lançar. Aí, os aviões voaram, saíram até para fora da sala, da sala que nós estávamos tendo orientação, foi aquela festa, aquela alegria com os professores que não sabiam fazer ou que um dia fez e não lembrava mais. Mas foi muito gostoso, eles pareciam, assim, crianças numa sala de aula. Então, eu consegui trazer o professor do Remember para uma síntese. Todo o processo cognitivo na construção do avião, eu consegui trazer para os professores. só que nesse caso, eu só estou passando para vocês a oficina que foi feita. Só que para eles construírem esse avião, teve toda parte com a PCNP de química que falou um pouquinho do Santos Dumont, que falou da importância do avião, da construção de engrenagem, então foi voltado um pouquinho ali para dentro da área de química, de física, no caso, ela era PCNP de química, mas ela nesse momento ela estava fazendo a matéria integradora ali que era física com os professores. E nem por isso nós pegamos a matéria de física e traduzimos ela para o inglês. Não, ela veio com a colaboração, com o entendimento, ela fez uma parte integrada com a língua inglesa. Ah, e quero deixar avisado aqui para os professores que foi maravilhoso o vídeo, eu gostei tanto, fiquei tão feliz com a aprendizagem de vocês, com o entendimento de quem estava presente, que eu enviei o vídeo para a técnica na Secretaria Técnica de Inglês na Secretaria do Estado de São Paulo, que hoje é chamado SEDUC. E ela automaticamente, como resultado dessa ação, dessa metodologia, ela apresentou para aquele grupo de pessoas que eu falei para vocês logo no início que eu apresentei para vocês lá no slide. Então, todos eles viram realmente a metodologia sendo colocada em prática e tendo o entendimento, porque eu disse para eles que além de vocês ter feito e estar naquela alegria, vocês compreenderam realmente os domínios cognitivos. Então, está aqui para vocês que vocês foram analisados, avaliados e eles gostaram muito desse vídeo que eu filmei de vocês lançando, arremessando, festejando no final da produção. Aqui há uma hierarquia de progressão no domínio cognitivo. É o que eu acabei de dizer que o domínio de conhecimento e de desenvolvimento das habilidades intelectuais há uma progressão. Você está lá no comecinho, o professor começa a puxar, o professor vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai forçando, ele vai desafiando o aluno. Então, o progresso, o progresso ele progride dos pensamentos das habilidades de pensamento inferior para o desenvolvimento das habilidades superiores. Foi o que eu já disse. Nós começamos lá do baixo, nós estamos lá com uma habilidade inferior, o professor vai traçando e aí nós temos uma habilidade de desenvolvimento superior. Não é quando a gente fala superior que o aluno está no nível do inglês em cima. As habilidades elas são gradativas, então o aluno foi com uma habilidade superior dentro daquele tema, dentro daquele conhecimento que o professor desenvolveu. Aqui eu mostro para vocês também mais ou menos aquela roda, só que aqui não tem as habilidades e não tem as atividades a ser desenvolvidas, só tem os domínios cognitivos, que são os domínios de pensamento de ordem inferior e os domínios e as habilidades de pensamento de ordem superior, que são os seis domínios da taxonomia de Bloom. Então nós temos aqui, no laranjinha, nós temos o Remembering, Understanding, Apply, Analyze, Evaluating, Create. Olha só esses daqui, esses dois, eles estão no amarelo que é o Lottes e aqui vocês têm o Apply que ele está no formato de transição. Quando você está aplicando, quando o aluno está aplicando, ele está realizando o exercício que foi pedido, ele está aplicando, você vai ter que explicar, você vai ter que colocar numa situação que você vivencia, que nem um estudante de enfermagem. Ele está ali, um estudante de enfermagem, ele está ali na sala de aula aprendendo. Tá, aprendeu? Aí ele vai fazer o estágio. Aí ele vai aplicar o que ele aprendeu. Então ele está nesse processo aqui, saindo do Lottes para ir para o Rottes. Então esse processo aqui, do aplicar é muito importante. É daqui que ele dá um salto ou para o Rottes ou ele fica ainda faltando entendimento no Lottes. O que que acontece? Olha aqui, Analyze. Ele conseguiu aplicar, ele foi para o Analyze. Ele vai analisar o que ele fez, o que ele tem aprendido. e aí após ele ter analisado, ele ter verificado, ele vai avaliar o que eu fiz foi certo, até onde foi e até onde não foi. Eu estou avaliando. Quando eu consigo avaliar, eu consigo criar. Eu não preciso fazer exatamente como a professora falou. Eu posso fazer desse jeito, eu posso tentar acalmar o meu paciente, eu posso conversar um pouquinho com ele, até ele tirar o sangue. Eu posso tentar tranquilizá-lo ele, tranquilizá-lo falando qualquer outro assunto, pedindo para ele olhar para um outro lado, para um outro ângulo. E aí quando ele percebeu, putz, já tirei o sangue. Então, ele vai criar, vai criar aqui, meios, mecanismo, conceito que vai dar certo também. Do que? Do que ele aprendeu aqui, do que ele fez a retomada, do significado do que ele tem aprendido. Então, nós temos que te ajudar nossos alunos dessa zona de conforto do Lótus e passar eles aqui, do change para o desafio, desafiar os nossos alunos. E muitas das vezes nós encontramos nossos alunos aqui, nesse meio transitório. por isso que nós temos muitos alunos no baixo e não no adequado. Então, quando eu falo desse domínio cognitivo, eu não falo só dele para inglês, eu falo dele para toda a disciplina. Todos nós, professores, deveríamos conhecer os domínios cognitivos, para que nós possamos aplicar dentro dos nossos exercícios e ver que nossos alunos estão saindo de um grau de domínio e indo para outro. Muitas das vezes o professor nem consegue avaliar realmente se os seus alunos saíram daquele grau de domínio para o outro grau. E qual é o grau de domínio que os alunos estavam e para que grau de domínio que ele foi. E com a taxonomia de Bloom, vocês conseguem detectar fielmente aonde o seu aluno está para onde ele foi. Isso é muito bom, isso é fantástico. Então, aqui a importância do CLIO. O que que é o CLIO? CLIO, CLIO. Content and Language Integrated Learning. É o conteúdo e o idioma integrado à aprendizagem. Ótimo! O conteúdo integrado à aprendizagem. Nós temos aqui, nesse slide, eu trago para vocês alguns focos, algumas vezes focamos no conteúdo, algumas vezes focamos no idioma e algumas vezes focamos nos dois, no idioma e no conteúdo. Isto é CLIO, isto é conteúdo e linguagem integrada à aprendizagem. Na sala de aula, o objeto curricular e a nova língua, elas estão juntas, o idioma, elas estão juntos, integrando as habilidades de pensamento e aprendizagem. Elas estão integradas. Isso é maravilhoso. E lá para frente, nós vamos ver dentro do domínio cognitivo, quando o professor começa a interagir o aluno e colocar o processo cognitivo dele em ação. então, nós vamos desafiando os nossos alunos. The forces of CLIO. O que é isso, Gilmara? The forces of CLIO. Context, communication, cognition e culture. Conteúdo, comunicação, o processo cognitivo e a cultura. os quatro vão nos dar suporte para nós desenvolvermos. Eles são usados, eles devem ser usados como uma estrutura para criar lições bem-sucedidas para que nós possamos encaminhar para os nossos alunos. estudos. Então, isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Então, esses quatro têm que estar ligados na estrutura para criar matéria, para criar exercício, lições de sucesso para os nossos alunos. Aqui, nós começamos um quadro com o conteúdo, nós precisamos analisar o conteúdo de acordo com a demanda do idioma, de acordo com a demanda do idioma e o conteúdo presente, nós devemos apresentar para eles de maneira compreensível e apresentar de maneira compreensível para os nossos alunos. Alguns programas, eles até desenvolvem links, eles desenvolvem links transversais em diferentes disciplinas, aí a gente tem que ir buscando também, verificando se realmente eu tenho alguma coisa que pode subsidiar, que pode ajudar, auxiliar lá na sala de aula. Aqui nós temos o communication, esse communication é um momento muito gostoso, só que eu vejo que ele é desafiador não só para o aluno como para o professor, porque o aluno ele deveria, o aluno ele precisa, ele precisa produzir assuntos do idioma que ele está aprendendo em ambas as formas, oral e escrita. Então, o professor tem que ter o domínio do conteúdo que ele está ali desenvolvendo com o aluno, ele tem que verificar o vocabulário que vai estar sendo aprendido, porque o vocabulário ele é novo, porque é um vocabulário que está envolvendo uma disciplina integradora com a língua inglesa, esse vocabulário também há uma necessidade que o professor também toma toma para si um conhecimento e o CLIO, o objetivo do CLIO na comunicação é diminuir, é aumentar, né, aumentar o STT, que é o estudante falando no maior tempo e reduzir o TTT, o que que é isso? reduzir o tempo de fala do professor, então a comunicação, o aluno tem que estar exposto mais a escrita, a forma escrita e oral e o objetivo do CLIO é aumentar o tempo de fala do aluno e reduzir o tempo de fala do professor, então o aluno tem que se comunicar, o aluno não se comunica, nós temos que colocar esses alunos desafiando-os para que eles possam sim falar em inglês na sala de aula, nossa, não vai ser aquilo tudo, mas aos pouquinhos, aos pouquinhos, na lição que está sendo aprendida, nas perguntas, nas interações, nas respostas, precisa acontecer, e aqui nós temos o cognition, que é o processo cognitivo, que ele promove, ele promove habilidades cognitivas ou de pensamento que desafiam os alunos, nós também precisamos analisar o processo de pensamento para a demanda do idioma que eles estão estudando, e ensinar para eles o idioma que eles precisam se expressar, que eles precisam expressar seus pensamentos e suas ideias, então eles estão lá na cabeça deles, pensando, estudando, resolvendo exercícios, a próxima eu vou ter um diálogo, eu vou perguntar, eu vou responder, a professora vai ajudar ele a se expressar, a colocar em prática as ideias, tá bom, o que você quer perguntar, como que é? E aí a professora vai junto com ele construindo esse pensamento, construindo essa expressão, mostrando para ele como que ele pode estruturar aquela pergunta, esse é o processo cognitivo do nosso aluno. e o professor é o fator fundamental que vai dar confiança para ele, que vai acreditar na produção daquele aluno, na construção dos pensamentos e das ideias do seu aluno. E aqui a gente tem o culture, que é cultura, que é um dos eixos que entra agora no nosso caderno, né, de alguns anos para cá, que é dar oportunidade para introduzir uma ampla gama de contextos culturais. Então, nós temos, quando nós apresentamos algo para os nossos alunos, né, determinado tema, determinado assunto, nós também devemos trazer para eles o conhecimento cultural daquele país que nós estamos falando, que muitas das vezes, igual os alunos que foram lá para o Japão, trazer um pouquinho da cultura, dos costumes e os japoneses. Se estamos falando da pandemia, se estamos falando, se referendando à China, devemos estudar um pouquinho da cultura da China, do comportamento deles e passar para os nossos alunos também. Então, nós devemos sempre estar atrelando a nossa aprendizagem do que nós estamos desenvolvendo com os nossos alunos e não deixar de trazer a cultura dentro do contexto ensinado. Nós temos dois CLIO, o CLIO soft e o CLIO hard. Soft CLIO e hard CLIO. O soft CLIO é a escola que ensina tópico do currículo como uma parte do curso em idioma. E hard CLIO é a escola que ensina parte da imersão do programa onde quase metade do currículo é ensinado no idioma, no idioma ministrado, no idioma de destino. Não preciso falar que aqui é só a língua inglesa. Então, é quase todo o currículo que é ensinado na língua, no idioma de destino. Pode ser o francês, pode ser o alemão. Esse é o hard CLIO. Nós temos essa imagem onde eu trago para vocês um iceberg. E aí eu mostro só a ponta do iceberg. Então, essa ponta, a gente tem o BICS, os alunos ali representados no BICS, que é o básico, é a habilidade de comunicação básica. essa comunicação básica é o social, que eu posso perguntar o nome, que eu posso perguntar o nome do aluno, perguntar onde ele estuda, qual é o professor, aonde ele mora. Então, eu consigo fazer essa comunicação. E aí, quando eu quero entrar um pouquinho mais do que essa pergunta, trazendo o aluno, desafiando o aluno a chegar no intermediário. Então, nós temos que desafiar os alunos, afundar eles um pouquinho ali no aprendizagem, para tirar ele dessa situação de conforto, dessa situação de estabilidade. Ah, eu não quero aprender mais o verbo to be. Não quer aprender, mas também nem sabe o verbo to be. Então, tudo bem, não quer aprender o verbo to be, então vamos para os cadernos. Vamos aprender o inglês com ciência. E aí, nós vamos lá estudando, mergulhando com esses alunos, ajudando eles na construção de pensamento, de ideias. O que você está pensando? O que você gostaria de perguntar? E agora você vai apresentar. E como você vai apresentar isso? O que você entendeu? Mas com pequenas estruturas de frases, né? que consegue expor as ideias, conseguiu expor as ideias, então ele já começa perguntando o nome do aluno, faz uma parte do social e depois já entra explicando o que ele conseguiu entender daquela situação. Eu já estou tirando o meu aluno do BICS, do BASIC, estou levando o meu aluno para o intermediário. agora, da forma acadêmica, da proficiência, seria excelente se a gente conseguisse levar nossos alunos quando terminasse o terceiro ano do ensino médio, se ele tivesse realmente condição de estar tirando um certificado internacional, internacional, mas não é o caso, não é o caso, mas se a gente trazer ele para o intermediário, ótimo, o intermediário, quando ele terminar o ensino médio, ele vai saber realmente o que ele vai seguir, como que ele vai se dedicar, se aprofundar mais na língua inglesa ou no espanhol que ele buscou, não sei, aí vai depender do aluno, do conhecimento, da exigência no mercado. Então, os professores precisam reconhecer quando os alunos devem passar do BICS para o CALP e fornecer suporte. Então, eu não falo nem que os nossos alunos vão sair do BICS e vai para o CALP, ou sair do BICS e ir para o acadêmico, que é muito difícil, então, se nós conseguirmos trazer o nosso aluno para o intermediário e no final de uma matéria, no final de uma feira de ciência, ele conseguir explanar tudo em inglês, ótimo, maravilha, está de parabéns esse professor, essa escola, esse aluno. Então, tenta, professores, tenta desenvolver algo com os alunos, desenvolver uma sequência com os alunos, o qual, no final, eles possam criar, eles possam fazer o rendição, colocar a mão na massa e apresentar em inglês. tá bom? Aqui ficou a referência, o inglês no mundo todo, eu já me despeço de vocês, já me despeço de vocês com um muito obrigado por esse momento de nós estarmos juntos, por esse momento de estudo, de aprendizado, peço desculpa ou algumas falhas, alguns gaguejos aí pelo meio do caminho, lê a palavra, volta a ler de novo, faz parte, gente, porque é uma coisa nova, uma coisa é você falar ali diretamente, corrigir, outra coisa é você estar sendo filmada, né? Mas aí, até então, vou tentando corrigir, tirando alguns vícios de linguagem, que nós vamos colocando pelo meio do caminho para dar uma uma conexão com a próxima palavra, mas aí a gente vai cortando e vai tentando fazer o melhor para uma melhor para uma melhor comunicação para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse momento, que vocês tenham entendido, que não que eu não queira falar do caderno, mas para falar do caderno, eu preciso estar com o caderno, mas para eu estar com o caderno e fazer pergunta do caderno, eu preciso saber como que vem vindo a construção desse caderno, tá? Então, agora, exatamente, nós temos uma hora e vinte de gravação, então, nós temos dez minutinhos ainda de interação de vocês lá no chat, então, vocês podem fazer as perguntas, eu vou estar lá para responder as perguntas de vocês, se vocês estão com dúvida do que foi explanado, se vocês não tiveram dúvida dentro do que foi apresentado, dentro do que foi estudado, da forma que estão organizados os cadernos, dentro desse estudo, então, que as perguntas sejam direcionadas com esse fim. Outras perguntas, nós vamos respondendo, se não der tempo, no próximo ATPC. Outras perguntas que não for direcionado ao estudo, no momento, eu não irei responder, irei responder mais para frente. E outras perguntas que é sobre o Classroom, outras perguntas que é sobre eu fazer o meu plano de aula, outras questões, que não está aqui na pauta, que não sou eu que sou a coordenadora direcionando vocês, eu peço que vocês conversem com a coordenadora de vocês, peçam a orientação possível e imaginária para ela, eles vão assessorar vocês da melhor forma, porque não está fácil, é informação constante, todos os dias, a todos os momentos. então eu peço que vocês tiram essas dúvidas lá com o seu professor, coordenador, tá bom? Então, eu saio aqui da câmera, vou lá para para o chat, que vai estar aberto, e eu vou acompanhando as conversas, as conversas de vocês, tá bom? um muito obrigado, desde já, agradeço a participação de vocês, agradeço a compreensão de vocês, que é um público de professores de inglês, que eu tenho assim no meu coração de uma forma, que vocês são professores que compreendem, que vocês veem que nós estamos no mesmo barco, que nós estamos lutando ali, para que tenha o melhor para o aluno, e eu sempre falo para vocês, que faça o melhor, mas o melhor dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, em todas as reuniões que eu faço com vocês, eu apresento do jeito que tem que ser apresentado, e no final eu falo, faça o melhor, faça o melhor dentro da sua realidade, dentro do seu espaço, porque cada escola é uma casa, e cada casa tem os seus, os seus, os seus costumes, o seu jeito, a sua maneira de se conviver e de se relacionar, eu não peço nada ao impossível, eu não desafio vocês, tá, porque eu estou como PCDP, mas sou professora, e no momento eu não estou desse lado, mas já estive desse lado, e sei quão difícil é, mas eu sei também que eu posso estudar e posso aplicar da melhor forma para os meus alunos uma aula, então eu peço isso para vocês, na medida do possível, usam os cadernos, façam uso dessa metodologia, param um pouquinho, tentem entender um pouquinho mais do contexto, do processo, do domínio cognitivo, tá bom? Um muito obrigado, boa sorte, até mais, até o próximo TPC, enquanto isso, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizeram de alguma dúvida, tá bom? Um muito obrigado, gente, até logo. Tchau. 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 Tchau.